Hoje eu estou lançando um vídeo que esmiuça o eleitorado dos municípios de Fremartinho, Sossego, Nova Palmeira, Barauna, Pedra Lavrada, Cubati, Nova Floresta, São Vicente do Ceridó, Barra de Santa Rosa, Picuí e Cuité. Nele eu falo sobre a população estimada agora do ano de 2020 e a quantidade de eleitores masculinos e femininos, além de mostrar o número de sessões e locais de votação de cada município. Antes gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no canal para clicar aqui no botãozinho vermelho, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos aqui postados e também se você se agradou do conteúdo, deixe seu like, pois vai estar ajudando bastante o canal do BlogNP a crescer. Então vamos começar por Frei Martinho, que tem uma população estimada em 2020 de 2.989 pessoas. O seu eleitorado totaliza 2.745, sendo que 1.370 do sexo masculino e 1.375 do sexo feminino. São 10 sessões no município de Frei Martinho e locais de votação apenas 2. Já em sossego a população estimada em 2020 é de 3.594 habitantes, com eleitorado total de 3.206, com 1.609 pessoas do sexo feminino e 1.597 do sexo masculino. São 11 sessões em sossego, tendo 2 locais de votação. Em Nova Palmeira, 4.959 é a população estimada para este ano de 2020, com eleitorado de 1.637 pessoas do sexo masculino e 1.670 do sexo feminino, totalizando 3.307 votantes, em 13 sessões, com 2 locais para votar. O percentual de Barauna em relação à população é alto. São 4.254 pessoas aptas a votar, em uma população de 4.964 habitantes, 2.089 pessoas do sexo masculino e 2.165 do sexo feminino. Em Pedra Lavrada, a população é de 7.899 pessoas, com total de eleitores de 5.978, em 23 sessões, com 3 locais de votação. Das quase 6.000 pessoas, 2.280 são homens e 2.918 são mulheres. Cubatí vem com 6.269 pessoas aptas a votar, 3.008 do sexo masculino e 3.261 do sexo feminino. Sua população, em 2020, estava em 7.832 pessoas. Em Cubatí, são 24 sessões e 5 locais de votação. No município de Nova Floresta, a população estava em 2020, em 10.626 habitantes. Eleitores são 7.684, sendo 3.585 homens e 4.099 mulheres. Em Nova Floresta, são 26 sessões e 6 locais de votação. São Vicente do Ceridó, com 10.848 habitantes, tem 8.738 votantes, 4.396 mulheres e 4.342 homens. Lá, são 33 sessões em 8 locais de votação. Já em Barra de Santa Rosa, com uma população de 15.497 habitantes, existem 10.397 pessoas aptas a votar, sendo que 5.163 do sexo masculino e 5.234 do sexo feminino. Em Barra, são 43 sessões, com 8 locais de votação. Pico I tem um eleitorado de 14.475 pessoas, distribuídas para votar em 11 locais. Em 57 sessões, 6.938 pessoas do sexo masculino e 7.537 do sexo feminino estão aptas a votar. O município de Cuité possui 20.334 habitantes. O seu eleitorado é de 16.338 pessoas, das quais 7.788 são do sexo masculino e 8.550 do sexo feminino. Em Cuité, são 55 sessões e 11 locais de votação. Esse foi um pequeno apanhado do eleitorado em alguns municípios do Curimataú e Seridó aqui da Paraíba. E caso você queira sugerir um tema para ser postado aqui no canal, pode deixar seu comentário aqui abaixo que eu darei uma olhada com carinho na sua sugestão.